Fala pessoal, eu sou o Max e estamos de volta com mais um vídeo aqui para o nosso canal Mistura Tudo e hoje eu quero testar uma coisa aqui e eu resolvi fazer isso junto com vocês que é substituir esse pé, ele foi quebrado já, isso aqui é a base do ventilador, nós chamamos de base e quebrou totalmente, uma queda, eu quero pegar esse aqui, nesta base aqui que é do Arno Silêncio Force de 40 centímetros e eu quero colocar nesse aqui que é um outro modelo da Arno e eu vou ver se vai dar certo, se vai encaixar eu ainda não fiz isso aqui, mas eu quero fazer aqui com a gente, caso dê certo ou não a gente vai mostrar aqui para vocês então a parte inicial na verdade é desmontar tudo isso aqui eu já vou arrancando nessa parte aqui da fiação que é o que prende aqui esse ventilador ainda então eu já vou retirar aqui o botão, vou retirar essa parte aqui e com certeza ela vai poder ser reaproveitada em um outro ventilador vamos retirar aqui esta parte que prende a fiação e deixar essa fiação totalmente livre para que a gente suba ela, tirando aqui para cima e já coloque naquele outro pode ser que esse modelinho aqui da base do motor, do suporte do motor, que chamamos de pescoço ele não encaixe legal naquele outro, também não sei, às vezes varia de um modelo para outro mas se não encaixar, caso seja a única dificuldade aqui, aí eu coloco um outro coloco daquele lá mesmo e fixo a base dele no motor mas a princípio eu vou desmontar aqui, vou utilizar essa mesma chave porém, essa base aqui vai sair completamente, saiu o fio e agora só nos resta retirar isso aqui também é um serviço rápido, se for dar certo, caso dê certo então já foi aqui, eu vou dar uma limpezinha aqui nesse para que eu possa trazer essa fiação para cá mas antes eu quero ver se realmente esse suportezinho aqui vai encaixar nesse outro antes de fazer a ligação então já vou colocando aqui a parte por dentro mesmo se bem que alguns desses, essa parte aqui passa por fora mas é bom colocar ele aqui por dentro e eu já vou encaixar aqui pessoal, ele até que encaixou aqui, certo? mas a maior dificuldade que eu estou percebendo é que ele não tem esse giro aqui para manter esse ventilador inclinado para baixo então eu vou precisar fazer alguma alteração esse modelo aqui de base já tem esse problema ele não consegue inclinar muito mas esse aqui ainda ficou pior ele ficou um pouco inclinado até demais apontando para cima então dessa forma eu vou tentar colocar um outro aqui ou então fazer algum tipo de alteração aqui mesmo ver o que realmente está pegando aqui o que a gente pode até arrancar aqui talvez seja essa parte aqui talvez seja essa parte aqui que esteja impedindo então eu já vou iniciar aqui fazendo essa alteraçãozinha quebrei um pedacinho pode ser com a serra também para caso tenha alguma dificuldade mas eu já vou testar novamente caso dê certo ele incline pelo menos o mínimo possível eu já deixo caso não então não é isso não consegui não consegui ainda chegar a esse ponto eu resolvi pegar a base original desse suporte aqui pessoal porque ele encaixa bem melhor então eu vou retirar esse daqui isso vai demorar um pouco mais porque agora a gente vai ter que retirar também essa parte aqui tem que desmontar toda essa estrutura para ter acesso a retirar esse suporte aqui que está aqui e aí ele já vai ter um desempenho melhor então eu acredito que vai dar certo essa alteração já vou desmontar aqui porque para fazer esse trabalho a gente vai precisar desmontar caso não fosse necessário trocar essa base aqui não fosse necessário trocar essa base aqui era só encaixar completo sem mexer mais em nada porém agora nós vamos precisar mexer também nessa outra estrutura aqui então vamos lá eu vou desmontar já aqui e mostro depois para vocês todo esse processo nós já temos vídeos aí mostrando como desmontar retirar a hélice desparafusar isso aqui só para ter acesso ao motor mas eu sei que tem gente que vai falar não, devia ter mostrado então vamos lá tem gente que gosta de vídeos mais longos porque realmente estão para aprender então vamos fazer esse vídeo aí para atender a todos que nos acompanham então vou pegar aqui uma chavezinha de número 8 que é essa daqui e já vou desmontar já aproveito depois para fazer a limpeza deste ventilador que já está aqui apresentando muita sujeira na hélice e em outras partes também eu vou usar uma chave Philips aqui vou retirar e aproveitar também já vou fazer uma lubrificação embora eu não vou mostrar todos esses detalhes mas vamos seguir aqui o objetivo que é mostrar a substituição desta base pela outra o principal problema que eu estou encontrando aqui é a base então nós vamos retirar essa base aqui ok e vamos substituir por outra por que eu precisei desmontar completamente eu precisei desmontar porque a gente vai precisar tirar daqui vou precisar retirar aqui a parte que liga a caixa de giratório então nós já vamos fazer isso agora eu vou precisar dessa pecinha para colocar no outro e vou retirar agora essa travinha que tem aqui e esse outro encaixe nessa base de motor aqui ele era o nosso principal problema aqui e agora eu vou encaixar o outro vou colocar o outro não devemos esquecer de colocar essa afiação aqui por dentro porque as vezes a gente faz a montagem e depois percebe que não colocou a afiação aí dá um pouco mais de trabalho vou colocar aqui isso aí pessoal é para mostrar a vocês que as vezes vocês tem um ventilador em casa ou dois ventiladores um problema e o outro que está bom você pode muitas vezes ajustar peças ajustar peças de um outro ventilador e fazer os reparos pegando a peça de um outro ventilador que você já tem o pescoço ele encaixa legal a partezinha aqui e agora nós vamos com essa pecinha que ela é um encaixe já coloco aqui parafuso por isso a necessidade de trocar né todo ou de desmontar por esse motivo a necessidade de desmontar todo esse motor toda essa estrutura porque não havia possibilidade de fazer isso sem desmontar né já que a gente ia trocar essa base também e aqui eu vou encaixar então ele já tem essa mobilidade aqui essa parte aqui um pouco mais flexível não é muito boa porque esse modelo aqui de base ele não tem a mesma flexibilidade que aquele que é original desse né mas para todos os efeitos essa dele aqui dá uma melhorada então ele vai ficar um pouco melhor do que a outra aqui eu vou passar a fiação para poder pegar ela lá em cima e já fazer a ligação da chave aqui nós vamos ligar a chave tem vídeos aí mostrando como se faz a ligação dessa chave então vocês dão uma procuradinha aí nosso canal como ligar a chave do ar é bem interessante nós vamos adiantando aqui para que realmente o vídeo não fique muito longo também ok para colocar essa partezinha aqui nós vamos precisar retirar aqui também um pouco o suporte e aí eu vou encaixar essa parte aqui e essa outra partezinha aqui pessoal já estou aqui no processo de montagem já já estou aqui concluindo só pegando aqui uma arruela dessas aqui que prende a hélice para dar uma ajustada melhor e já vamos testar também para ver como vai ficar esse processo como vai ficar esse trabalho aqui antes de colocar essa outra parte aqui né eu quero ver como vai ficar aqui a movimentação dele está ok muito bom essa base também é de um ventilador de 40 então ele já ficou bem ajustado né porque uma das preocupações aqui também é se essa base ia suportar a força desse motor se ela não ia sair pinotando aqui né sair fugindo do lugar porque esse motor ficou bem forte esse motor também já é um motor que eu fiz que eu enrolei rebobinei com fios de cobre e o resultado é esse e aqui está pessoal mais esse projeto feito aqui né pra nós mais esse trabalho e ficou perfeito ficou um ventilador arno original só a peça que não é a dele mesmo né esse modelo aqui é um e essa base é de outro mas aquela base já não prestava mais e vocês acompanharam aí que é possível substituir esse tipo de base aqui certo por esse outro aqui que já é uma base de um outro modelo turbo silêncio max é esse modelo aqui também é de um ventilador de 40 existe um outro modelo é dessa daqui do mesmo formato mas para um ventilador de 30 centímetros se a gente colocasse essa estrutura aqui para uma base do de 30 centímetros a gente iria ter dificuldade porque provavelmente ele iria bater aqui ou então ficar bem próximo disso aqui tá então é isso aí pessoal se você gostou desse vídeo se você curtiu não deixa de se inscrever aqui se você não é inscrito e deixar o joinha comentar isso nos ajuda bastante nos motiva a fazer mais vídeos para vocês eu vou ficando por aqui até logo até o próximo vídeo tchau tchau